Olá a todos, sei que Deus me ama e protege a gente Tenham um bom dia pra vocês, em nome de Jesus Cristo, amém Eu quero prestar meu testemunho e dizer que eu sei que a igreja de Jesus Cristo é verdadeira Que o livro de um homem é verdadeiro e que eu sou muito grata por pertencer a essa igreja E eu sei que temos o profeta vivo também, e é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo Que eu sei que você é verdadeira, sei que tem gente de Jesus Cristo, que as igrejas de Amarcas foram milagres E aconteceram muitas coisas que fizeram para que a gente criasse nossos pensamentos Sei que o pessoal nos ama e que as minhas podem ser técnicas E esse pensamento que eu estou indo adicionando Eu quero prestar meu testemunho que eu sei que a igreja é verdadeira E o livro de um homem é verdadeiro E que o F.I. é um programa desfato por Deus E ele tem muito motivo de instruir a igreja E que ele é um nosso profeta E acho que esse é o meu poder de falar assim Eu quero prestar meu testemunho dizendo que essa igreja é verdadeira E que o profeta é verdadeiro E que o livro de um homem é verdadeiro Eu quero prestar meu testemunho de Jesus Cristo Eu sei que Deus vive e nos ama E que deseja que todos possamos voltar a sua presença Mesmo com as nossas dificuldades E agradecer os mandamentos e o exame E ele sofreu por nós Nós passamos nesse dia de Páscoa E passamos a refletir sobre o que ele fez E Jesus Cristo também Eu quero prestar meu testemunho que eu sei que Cristo vive Ele é nosso Redentor e Salvador Pelas coisas boas que ele deixou aqui na terra Nós precisamos praticar Fazer o bem, amar um próximo Que esse testemunho que eu faço em nome de Jesus Cristo também Eu quero prestar meu testemunho que essa igreja é verdadeira Que o livro de uma obra é verdadeira Que nós pode ter uma vida eterna Eu deixo essa minha palavra nos cristãos Eu quero prestar meu testemunho que essa igreja é verdadeira Que o livro de uma obra verdadeira Que nós podemos ter uma forma de pena E esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também Eu sou grata pela expiação de Jesus Cristo Sei que ele nos ama Sou grata pelo evangelho restaurado Sei que através dele nós temos conhecimento da verdadeira vida de Jesus Cristo Esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo também De um pai ama Irmãos, sei que essa igreja é verdadeira Sei que Jesus Cristo vive em nossas vidas Que possamos nessa Páscoa Refletir e perdoar o próximo Que podemos viver verdadeiramente o amor que Deus e Jesus Cristo mostrou pra gente aqui nessa terra Sou grata por ser membro dessa igreja Sei que o livro de uma obra verdadeira E é esse meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo Vem aqui dizer que essa igreja é verdadeira Que o livro de uma obra verdadeira Que esse evangelho restaurado É verdadeiro De todo meu coração acredito Enquanto eu sou feliz e grata Que conheci esse evangelho em minha vida Em nossas vidas e da minha família Enquanto eu sou feliz A cada dia eu vi o aprendizado da minha filha que está na primária Enquanto eu sou grata E lembrando que a Páscoa É um momento para refletirmos e pensarmos Sobre a expiação de Jesus Cristo em nossas vidas Pensarmos e ver, ponderar O que está de errado em nossas vidas Tentar ser pessoas melhores Caminhar para o lado de Jesus Ver as escrituras E é o que eu venho tentando fazer Eu sou muito grata, muito grata Eu amo muito essa igreja Amo muito todas as pessoas E realmente sou muito feliz Quero que meus filhos cresçam Sobre esse evangelho restaurado Eu acredito em meu coração Esse testemunho que eu deixo Em nome de Jesus Cristo Amém Oi irmão, bom dia Quero prestar meu testemunho Eu sou muito grata pelo evangelho de Jesus Cristo Eu sou muito grata pela conferência E ter o nosso profeta Nosso conselho foi mandado Que realmente nesse período que nós estamos em casa Nós possamos ler nossa escritura Possamos colocar em prática Realmente o que nós aprendemos Sendo melhor pessoas A igreja somos nós Eu sei realmente Joseph Smith É um profeta de Deus 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 A todos nós É esse pequeno testemunho que eu digo Em nome de Jesus Cristo Ou seja Que a igreja é verdadeira Que Jesus mora com a gente E o livro de nome é verdadeiro Jesus Cristo mora com a gente E também Jesus Cristo nos ama muito, que Jesus Cristo nos ama muito, as pessoas são os anjos, e essa testemunha que eu deixo, amém. Boa tarde a todos, eu quero aqui expressar meu sentimento em relação ao meu Salvador, e dizer que eu o amo e que sou imensamente grata pelo sacrifício que ele fez, por imenso amor que ele tem por mim e pela minha família, e dizer que eu sei que seja verdadeiro, e esse testemunha que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, quero desejar uma feliz Páscoa a todos, e compartilhar meu testemunho e testificar as palavras da Juliana, que o nosso Salvador Jesus Cristo realmente está vivo e morreu por nós. E dessa maneira, nós nos regurgiamos do Evangelho e cremos que podemos ter dia mais feliz. E esse é o nosso testemunho que compartilhamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos, vou dar um pequeno testemunho aqui, irmãos José Gómez, já aqui, lendo o livro do Mormon, onde o nosso profeta nos fala de ler as escrituras cada dia, para estar fortalecidos por as conseiras que seamos firmes em nossa família, mantenermos firmes e estar orando com a esposa que está sucedendo em estas coisas. O nosso presidente nos aconseja que unido com a nossa família. Aqui estou e sei que o livro do Mormon é verdadeiro, em as escrituras, que nos fala cada dia. E sei que nossos profetas que temos são os consejeros que nos aconsejam em este mundo de hoje. Eu sei que a igreja de Jesus Cristo é a única igreja verdadeira na praça da Terra. Sei também que Cristo vive e Ele me ama. Sei que Ele sacrificou por mim e por toda a humanidade. Sei que um dia Ele retornará e libertará todo mundo de todo erro. Sei que as famílias podem ser eternas. Que o Senhor, Ele é a única luz em meio às trevas e toda a confusão. Segurando a mão dEle, não há erro, não há dúvida. Sei por mim mesmo que existe um profeta na Terra. Sei que Ele revela a vontade de Deus para nós. Sei que Ele se preocupa e ora por nós. E é o meu testemunho que eu presto e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de prestar meu testemunho, que eu sei que Salvador me ama e que Ele me protege. Que em todo momento Ele está comigo e que Ele me ajuda sempre a fazer o que Ele deseja. Eu sei que hoje a saúde da minha família não está muito boa, nem a minha. Mas eu não sei, assim, para mim é inexplicável eu não estar preocupada com isso. Eu consegui ainda sentir o conforto do Pai Celestial, sabendo que nada de mim vai acontecer. E eu sei que essa esperança e esse... Eu sei que essa esperança pode me ajudar a trilhar um caminho melhor e passar melhor por essa dificuldade que todos nós estamos passando. O estudo do Vem e Segue me tem ajudado muito a minha família. Eu posso confessar que antes a gente não tinha tanta frequência no estudo do Vem e Segue, mas hoje nós lemos todos os dias com as crianças. E no início talvez elas não tenham entendido direito, e nem agora. Ainda temos algumas dificuldades ainda no estudo das Escrituras com elas. Mas hoje elas aceitam mais e até cobram por isso. Eu sei que o Salvador, ele sempre vai preparar o caminho, eu sei como ele preparou para a Nefe. E é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Buenas tardes, irmãos. Quero dar o meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo vive, que eu sei que temos a Igreja de Jesus Cristo restaurada aqui na Terra. Sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Sei que temos um profeta evidente e revelador aqui na Terra, que nos guia e nos dá o mensagem do nosso Padre Celestial. Sei que em momentos difíceis como agora que estamos passando com este virus, sei que Deus nos dá fortaleza para seguir adelante e para que passemos esta prova. Só temos que ter a confiança, como diz nosso profeta, em nosso Padre Celestial, seguir os mandamentos, cumpriendo-los para que tudo se possa sair bem. Ou a palavra de nosso profeta. E sei que o livro de Mormon é verdadeiro. Neste tempo agora que estamos em casa, em quarentena, he leído mais o livro de Mormon, que eu tenho mais tempo, e sei que é um livro inspirado por Deus. Sei que esses homens que estão aí em esse livro, são homens de Deus, são guiados por Deus, porque o que eles falam a seu povo é a preparação da venida de nosso Padre Celestial. Nos ensina qual é o plano para ter a vida de Deus. Assim como Mocia, Mocia, o rei Benjamim, reuniu ao seu povo para comunicar-lhe o deseo de nosso Padre Celestial, assim nosso profeta nos reuniu no sábado e no domingo em conferência para comunicar-lhe o deseo, para comunicar-lhe as palavras de nosso Padre Celestial, o plano de Ele. Assim, nosso profeta, o pidente revelador, nos comunica o que nosso Padre Celestial quer para nós. Ele nos ama e sabe que temos que preparar-nos para regressar a sua presença. Sei que Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, que é a Igreja de Jesus Cristo, que é a única igreja na face da Terra, com todos os ensinamentos para um dia voltarmos à presença do Padre Celestial. Eu sei que, através de ungirmos a nossa porta, com a nossa leitura das Escrituras diárias, que é a oração, jejum, através de sermos obedientes, essa maldade não prevalecerá em nossos lares e não seifará a vida de nenhum dos nossos seres queridos. Sei que temos que ter fé em Jesus Cristo, mesmo passando por uma pandemia como estamos passando agora, mas eu acredito que essa doença está no mundo para ensinar as pessoas a dar valor a Deus e a Jesus Cristo por todos os sacrifícios que Ele fez para cada um de nós. E eu sei que nós só procuramos chegar a Deus quando estamos sofrendo. mas eu oro todas as noites para que sejamos protegidos, que possamos vencer essa dificuldade, podemos fazer todas as coisas em nossa vida, como antigamente. Eu sei que Jesus Cristo é nosso Salvador, Ele não morreu à toa por nossos pecados, possamos valorizar seus sacrifícios, mesmo quando não se vê. Possamos orar a mais, jejuar a ideia do Escrituoso. Sei que as pessoas não valorizam todo o sacrifício dEle aqui nessa terra. E ultimamente a gente só tem visto notícia ruim, mas que possamos sempre ver a Escritura para entender todas as coisas que Ele quer que possamos fazer. Possamos fazer a diferença aqui nessa terra como membro da igreja, ajudar aquelas pessoas que precisam. Sermos um exemplo de fé e de redidão. Sei que o profeta Luciano Nelson é o nosso profeta atual, é um homem que tem nos ensinado todas as coisas que possamos melhorar nossa vida e que através desse jejum, dessa sexta-feira santa, possamos conseguir bênçãos que o Senhor tem para derramar para cada um de nós aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu sei que Deus vive, eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que a igreja é a mesma vida, eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele é o meu Salvador, eu sei que o fé que me faz o mundo, eu sei que Jesus Cristo é nosso Salvador. em nome de Jesus Cristo, amém. Também quero estar muito cheio, eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele é o meu Salvador, e que esta realmente é a igreja de Jesus Cristo, na terra, com todos os acordos, com todos os sinais que Deus vive, eu sei que eu sou grata por a minha sua extremidade e pela dificuldade também, eu sou grata por todas as coisas, eu sei que agora esse tempo que está acontecendo com nós, nós estamos passando por um momento de provação, por um momento de testar a nossa fé, de testar realmente o que é verdadeiro é o nosso convênio. e eu sou grata por ele, por isso, por ter a minha família e acho que tenho uma esperança de que todas as nossas famílias vão ser seladas, vão ser seladas por muito tempo. e eu sou grata por estar na minha casa e eu senti um pedacinho do céu na minha casa. E senti nossas ideias que até nos arrependemos, que nós estamos chegando mais a Deus e vivemos em família, vivemos em união, esse agora é o tempo de nos amarmos uns ou dois. e é isso que vocês estão muito a Deus, mas nós fizemos também. Amém. Eu quero prestar um testemunho sobre essa igreja, que essa igreja é maravilhosa em minhas vidas. Nós temos as nossas dificuldades, mas o Pai Celestial sempre nos abençou, sempre nos deu proteção e muito amor. E esse homem aqui, ele foi chamado pelo Senhor e ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. É o meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preste o meu testemunho. Eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu sei que o livro de nome também testifica de Jesus. Eu também sei que a conferência foi uma grande bênção que nós tivemos esse mês. Especialmente a bênção que o profeta deu para o mundo nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu sei que nós temos um profeta vivo na face da terra que pode nos orientar em fazer o que é certo. Eu sei também que nós, nossas orações, o que nós fazemos, nós devemos convidar que o Senhor para visitar o nosso lugar. Ele pode também fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu sei que o sacerdote é real e aqui na terra também nós podemos abençoar a nossa influência do mundo. Devemos também convidar Jesus Cristo para o eterno que ele entre na nossa casa, nas nossas vidas para que possa nos levar e toda a influência maligna. Nessa situação hoje que estamos vivendo, a gente não sabe onde estamos próximos do bem ou do mal. O bem sim, o mal é que está escondido, que não sabemos onde ele está. Estamos vivendo em nome de Jesus Cristo é velho. Bom dia, irmãos. Eu quero prestar o meu testemunho dizendo que eu sei que esta época é uma época maravilhosa, porque nós agora temos a oportunidade de colocar em prática tudo o que nós aprendemos na igreja, dentro de nosso lar, com nossa família, seja do ato mais simples de estudar as Escrituras como o dos mais sagrados que é partilhado o sacramento. Eu quero prestar um testemunho porque eu sou muito feliz por ter um profeta vivo que nos guia. Veja que benção maravilhosa nós tivemos essa semana. Receber um convite de Jesus junto com o nosso profeta. Então eu quero prestar o testemunho dizendo que eu sei que o nosso profeta foi chamado por Deus e de que se nós perseverarmos fiéis, o Pai Celestial vai abençoar nossas famílias com saúde, com alegria, com paz, com harmonia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, prestem-lhes o meu testemunho de Jesus Cristo e da expiação que Ele realizou por cada um de nós. Sei que se exercermos fé nele e através das ordenanças e convênios que realizamos teremos a exaltação. Sei que o livro de Morro e a palavra de Deus que juntamente com a Bíblia são duas testemunhas da divindade e do ministério do Salvador aqui na Terra. Somos guiados por um profeta hoje, vidente e revelador, o Senhor e Deus. Disto eu presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esperança sempre...